Música Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos estudando no CC. E nesse veremos algumas ideias sobre os sinais das funções trigonométricas no círculo. Então, senhores, vamos supor que aqui tenhamos um círculo, e nesse círculo escrevemos em um dos seus quadrantes, no caso aqui no primeiro quadrante, um triângulo retângulo, em que o cateto que está assentado sobre o eixo x, vamos denominá-lo de x, e o que está perpendicular a esse eixo, vamos denominá-lo de y. E bem como o raio, vamos simbolizá-lo por R. Então, senhores, uma maneira prática de você guardar e determinar as relações trigonométricas partindo desse raciocínio, é da seguinte forma. Daqui desse θ, nós tiramos que o seno de θ é o seu cateto oposto, y, sobre o raio. Bem como o cosseno do ângulo θ, a definição do cosseno, senhores, o cateto adjacente, no nosso caso, é o x, sobre a hipotenusa, que é o R. Então, senhores, podemos, então, situar que, em relação aos quatro quadrantes do plano cartesiano, nós ficamos com essa variação de sinais. Ou seja, no primeiro quadrante, nós temos a dependência dos valores de x e y serem positivos, em outras palavras, chama seno e cosseno positivos ao primeiro quadrante, já que o raio sempre é maior do que o zero. Aí, então, senhores, se o seno e o cosseno são positivos, necessariamente, todas as demais razões trigonométricas o são. Por quê? Porque todas as demais dependem ou são derivadas do seno e do cosseno. Então, senhores, no primeiro quadrante, todas as relações ou funções trigonométricas são positivas. Senhores, no segundo quadrante, nós temos o caso de x ser negativo, em outras palavras, o cosseno, e o y ser positivo, o seno. Então, no segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, a derivada do seno, no caso da sua inversão, é a cosecante, também é positiva. E todas as demais, senhores, se dependem dos dois, são negativos. E aí, sim, senhores, você tem condições de verificar todos os demais sinais em relação às funções trigonométricas, envolvendo apenas essa sinalização ou estas sinalizações. Então, senhores, é uma maneira prática e rápida de você fazer estudo e determinar algumas relações trigonométricas. Vejamos alguns exemplos. Seja dado o seno de θ igual a 1 terço. E o θ sendo maior que π sobre 2 e menor que π. Em outras palavras, senhores, o segundo quadrante, o nosso θ. É pedido para você determinar as outras cinco relações trigonométricas do arco θ. Então, nós temos o seno de θ, que é 1 terço. Senhores, se temos o seno, pela condição da cosecante, que é a recíproca, então, ao invés do seno, nós, se seno é 1 terço, a cosecante é 3. Então, já se foi a primeira. Bom, se temos que seno é a razão do cateto oposto pela hipotenusa de um triângulo retângulo, cateto oposto, a definição do seno, cateto oposto pela hipotenusa. Vamos recorrer aqui à nossa figura auxiliar, que é um triângulo retângulo. Vamos supor que nós temos aqui o ângulo θ e o cateto oposto, que é o 1. Senhores, temos também a condição da hipotenusa, que é o 3. Ora, se nós temos um triângulo retângulo e do qual nós temos dois lados, para você calcular o terceiro lado, é só você aplicar o teorema de Pitágoras. E assim está sendo feito. Chegamos à soma dos quadrados dos catetos. Igual ao quadrado da hipotenusa. Senhores, e aqui dá para a gente determinar o terceiro lado que está faltando, no caso, que é o A. Ou seja, o A vai valer raiz quadrada 8, ou então 2 raiz quadrada 3. Senhores, se temos agora todos os lados, tranquilamente, podemos calcular as demais funções trigonométricas. Ou seja, o cosseno desse ângulo θ será, no caso, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ou seja, em relação ao nosso triângulo, a nossa figura, 2 raiz quadrada 3 sobre 3. Senhores, se temos o cosseno, podemos determinar a sua função recíproca, então, a sua inversa. Ou seja, a inversa do cosseno é a secante. Se o cosseno é 2 raiz quadrada 2 sobre 3, a secante, que é o seu inverso, é 3 sobre 2 raiz quadrada 2. Bom, senhores, e o caso da tangente de teto? Tangente, cateto oposto sobre o adjacente. No nosso caso, senhores, é 1 sobre 2 raiz quadrada 2. Se temos a tangente, podemos determinar qual tangente, que é a sua inversão. Ou seja, vai valer, então, 2 raiz quadrada 2. Senhores, temos aqui as relações trigonométricas em relação a seno de 1 terço. Agora, cuidado! Temos uma condição de existência, ou seja, esse arco θ é no segundo quadrante, senhores. E no segundo quadrante, as relações trigonométricas não são todas positivas. Então, cuidado que você deve tomar. O seno é positivo e o cosseno é negativo nesse segundo quadrante. Então, senhores, vamos ter que usar a sinalização para todas as demais relações trigonométricas. E aí, então, senhores, temos o pedido do problema. Cuidado com a sinalização das demais funções, que passam a ser negativas. Senhores, verificam a identidade trigonométrica. Nós temos aqui seno de θ sobre 1 mais cosseno de θ, mais cosseno θ sobre seno θ. Para verificarmos essa identidade, senhores, vamos partir no caso desse primeiro membro em busca do segundo. Para isso, senhores, uma maneira que nós vamos fazer aqui bem rápido. Para você adicionar duas funções, é só você fazer uma cruz aqui, como se diz. Ou seja, vamos multiplicar o seno de θ pelo seno de θ. E aqui, no caso, cruzar também. Cosseno de θ por 1 mais cosseno de θ. Em outras palavras, numerador com denominador, da outra função, da outra razão, numerador pelo denominador. E os denominadores, senhores, multiplicamos entre si os dois. Bom, senhores, assim sendo feito, ficamos aqui com seno vezes seno da seno ao quadrado θ. Distribuindo esse cosseno, ficamos com cosseno θ mais cosseno ao quadrado de θ. Permanece o nosso denominador. Bom, vamos dar uma ajeitadinha aqui, né? Ou seja, vamos associar os dois quadrados aqui, ou seja, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado. O denominador permanece. Senhores, aqui nós temos a fundamental da trigonometria, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, mais o cosseno θ. Olha só, hein? Vamos ter condições de simplificar o 1 mais cosseno pelo 1 mais cosseno. Então, senhores, acabou porque vai ficar 1 sobre seno θ, que é igual a cosecante de θ, que era justamente onde nós pretendíamos chegar à identidade. Senhores, uma questão, uma equação, né? Desculpa. Determinar, considerando θ no terceiro quadrante, o cosseno de θ sendo menos 3 quintos. Ele pede para você determinar o seno de θ e a tangente de θ. Senhores, novamente vamos recorrer à nossa estrutura. Temos em relação a esse ângulo θ, podemos construir aqui um nosso triângulo, do qual, se é o cosseno que nós temos, nós temos definição de cosseno kθ de racente sobre a hipotenusa. Então, senhores, vamos precisar determinar este y, que está faltando. Ora, nós temos que o cosseno de θ é menos 3 quintos, e o cuidado que você tem que ter é que esse nosso x está negativo, sobre o raio, que é 5. Senhores, para chegarmos ao valor do y, vamos usar o teorema de Pitágoras neste triângulo. Então, senhores, ficamos com a soma dos quadrados dos dois catetes, no caso, y mais ao quadrado com menos 3 ao quadrado, igual ao quadrado da hipotenusa. E aqui, senhores, tranquilamente, dá para a gente tirar o valor do y, mais ou menos 4. Aí, cuidado, hein? Nós estamos trabalhando no terceiro quadrante. Então, senhores, no terceiro quadrante, olha lá, o nosso y é negativo. Então, em relação aos dois valores, vamos usar apenas o valor menos 4. E aí, senhores, podemos, então, determinar o pedido do problema. O seno deste ângulo θ será o cateto oposto, que é y, no caso, menos 4, sobre o 5. E a tangente, que é o outro pedido, senhores, depende do seno θ sobre o cosseno θ, a divisão de menos 4 quintos por menos 3 quintos. Chegamos, então, a concluir que o θ é 4 terços. Então, senhores, aí mais um probleminha. E, no mais, um abraço, bons estudos e até a próxima!